Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. Tô com a minha linda namorada, Duda. Opa! Não falou pra galera não. Ficou tão assim, fiz assim, comigo igual o meu sim. Ué, porque eu sou venoninha. Tá venoninha? Sim. Ó, a Duda é venoninha, galera. Quem é venoninha e cheitinho vendo? Eu sou venoninha, embolado. Galera, vou fazer uma batalha hoje. Batala? Uma batalha hoje com a Duda, maldita cabeçuda, minha querida namorada. Se vocês quiserem ver mais vídeos aqui com Duda, deixa aquele like no início do vídeo. O último vídeo, sempre que Duda aparece, bate 30 mil likes. Vocês são demais, galera. Vamos continuar batendo 30 mil, 40 mil, 50 mil. 100 mil! 100 mil! 100 mil! Vamos botando tudo. Dê o máximo de like no início, na primeira hora. Pode ser? Sim. É, o máximo de like na primeira hora. A galera do Clash Royale tá desaparecendo, nós vamos trazer de volta. É isso aí, vem, 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 vem. Beleza, galera. Seguinte, saiu aquele desafio da estratégia, né? Aqui no Clash Royale. Nós vamos jogar, eu tô aqui com 4.099 troféus. Como eu já disse, a temporada terminou e a gente vai zerar nosso troféu pra 4.000. O Duda não tava entendendo isso, eu expliquei ela como que era. Quem tem mais 4.000 troféus, vai pra 4.000, volta. O cara que foi campeão tava com 5.900, ele perdeu 1.900 troféus. Nossa, que tristeza. É triste, o cara perdeu 1.900 troféus, é triste. E todo início de temporada é difícil, porque a gente sempre pega aqueles caras brutos que tem ali. Bom, vamos entrar aqui, faz aí a chamada, amor, que eu vou. Escreve Tio Veno, mentira. Veno Extreme. Tio Veno. Moleque bonito, charmoso, cabelo arrepiado. Ó, vem aqui o cabelinho. Chamou? Bota desafio estratégico, beleza. Pode? Pode ir, meu amor. Mostrei de foi, hein? Beleza. Olha lá, o pessoal falando que adora o oru, adora o oru. Eu também adoro o oru. Não, não. Ó, vai escalendo. Tá, beleza, beleza. Vou pegar esse aqui. Beleza, galera, vamos pegar esse aqui. Ai, meu Deus, velho. Tá, a gente pode fazer um combo disso aqui, galera. Eu dei uma carta que tu gosta. E eu tô bem... Caraca, agora eu não sei qual que eu pego, mano. Não sei qual que eu pego, não sei qual que eu pego, não sei qual que eu pego. Não sei qual que eu pego, vou pegar esse. Se dane. Caraca, velho, eu te dei duas cartas lendárias, amor. E eu acho que eu peguei uma coisa bem ruim. Nossa, minhas cartas não foram mais ruim, não. Beleza. Vamos lá. Boa sorte. Obrigada. Ah, menina inteligente. Não, mas eu vejo a boa sorte em você. Brinque. Então tá. Então tá, irmão. Ah, Spark. Eu sabia que ela ia gritar, galera. Eu sabia que ela ia gritar. Não, já não sabia tão, não. Que engraçado. Gente, que eu, Spark. Ai, amor, que que tem isso? Eu te dei o barril de goblins, que a garra fica mais dano no mundo. Deu porque é boba. Deu porque eu sou boazinha. Beleza. Ai, caraca, pensei que... Tu me deu a torre inferno, Bebissauro? Por que tu me deu a torre inferno? Ah, por que, né? Eu não sei. Eu não sei. Olha, eu tenho. Tu me deu o príncipe e cavaleiro da estrela. Eu te dei as coisas que tu gosta. É, mas... Eu sou teu amigo, sou teu amigo. Caraca, amor. Não reclama que eu sou teu amigo, ó. É. Ó aqui, ó. Ó, o esqueletinho ia tentando, ó. Ó, ó. Ó. O cavaleiro, ele é muito bom, velho. Ele bate muito rápido. Ele bate muito, ó. Ó, ó. Me encostei na tua torre e fui comer a minha tropa toda. Fui comer a minha tropa toda? Foi. Vamos fazer o mal, galera. Vamos fazer o mal. Ai, caraca. Por que ela colocou essa carta? Tá, não faz mal. Vamos colocar ele aqui. Isso aqui aqui em cima. Ah, gigantão. Gigantossauro, não. Gigantossauro real. Droga, me ferrei agora. Ai, já era. Já vou levar a minha torre. Já era eu, amor. Já era eu. Vem ligando a tua torre. Olha, vou até levar a minha torre agora com isso. Eu já... Ah! Eu já fui anindo. Isso aqui é salvação. Eu não tive que segurar aquela hora de serra. Ah, amor. Não ganho, não. Por que, amor? Não tô brincando. Menina mal. Beleza, vamos jogar tudo. Ela tá olhando pra minha mão, galera. Não, amor. Não tô, não. Ela tá olhando pra minha mão, sim. Não tô. Ó, tá vendo? Ai, sabe que eu tenho que eu te perdi. Eu te perdi. Por que tu fez isso? Maldito que tu fez a escolha boa. Ai, caraca. Ah, 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 ah. Beleza. Você aqui. Isso. Você aí, você aí. Você aí. Um poisonzinho aqui em cima do... Ai, caraca. Isso é ruim. Isso é ruim. Vem pra torre inferno. Vem pra torre inferno, meu bebê. Vem pra torre inferno. Vai, meu filho. Leva logo. Não mata meu bichinho. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pega isso. Tudo bom? Vai, caraca. Calma. Meu Deus, galera. Vai que é tudo, Ardyn. Meu Deus. Não sei o que botar. Vou botar isso aqui aqui. Pra tomar o hit do príncipe. Ui. Meu Deus. Ah, mas não pegou Sparks e não levar já era, amor. Vai tomar banho. O que pode ser? Tinha que eu tava desigualmente adiantado. Vou derrubar minha torre, amor. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Não vai nada. Meu Deus. Que isso? Cemitério. Vai rápido. Cemitério. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tinha um zap, não. Minha torre tava com 82, amor. Mas o zap não ia, cara. Não lembrei disso. Tu tinha zap? Não. Eu dei um zap inútil aqui. Quando tu botou a tua tropa, tomando com Sparks. Deu um zap aonde? Isso, muito Sparks. Porque não derrubava minha torre na hora. Acho que não. Ah, 82. O Sparks tava mais que 82. Eduardinha é terrorista. É especialista. Ó, vou te fazer. Ó, ó a galera aí. Quase, Duda. Nossa, a galera aí. Raybon, Gamers Noob. Perna Longa. Raybon de novo. Gustavo. É, a galera aqui do clã, galera. Nós criamos um grupo no WhatsApp. E eu estou interagindo com a galera do grupo do WhatsApp. Porque eu sou... Duda não tá, não. Porque eu não deixei ela entrar. É. Bom, eu vou chamar agora. Já é? É. Bateria amistosa. Desafio. Arena Lendária. Duda. Salvei pra toda a galerinha do clã. Beleza. Vamos lá, meu bebê. Bissau. Jogou bem, Duda. Obrigada. Ah, quase que eu não aceitei. Então aceita. Não aceitou não. Aqui no... Ah. Eu cliquei no... Você viu que deu o chinelo do meu? Ah. Ó, eu gosto disso aqui, ó, galera. Ó, a gente deu uma carta lendária. Cara, não sei o que eu boto. Se eu boto ele... Eu vou botar ele. Vou colocar ele pra mim. Tá, vamos ver o que Duda vai me dar, galera. Ah, ela tá vendo aqui na frente. Eu tô escondendo. Eu não, eu não vi, meu amor. Eu tô escondendo. Eu vi, eu não vi. Tá. Então tá bom. Não, eu já tô fazendo pra tu. Aqui eu juro. Aqui eu juro não é nem, rapaz. Aqui é extreme. Tem que ser pra mim, seu juro não é. Tarde que eu ser pra tu, o quê? Nossa, tu me deu umas coisas aqui bem... Eu não tenho nem o que atacar lá, ator. Vamos ver, galera. Droga de bruxa. Ela me deu cabana de bárbaros, galera. Ela me deu cabana de bárbaros, que eu vou botar aqui, ó. Nossa, ela me deu canhão, velho. Olha as cartas que ela me dá. Por que tu fez isso? Não, eu não tenho que fazer isso, não. Mentira. Bom, eu não tenho o que atacar. Não tenho o que você atacar. Não tenho o que me atacar? Só a bruxinha. Deve... Olha ali, olha ali, olha ali. Ai, meu Deus. Sério? Ah, tu não tem os atos. Eu não tenho. Ai, meu Deus. Sai daí, seus devodes. Droga. Caramba, não é mesmo. Não aconteceu nada. Nem encostei na tua torre. Esse vai ser um atalho difícil, hein, amor. Sete venoninhos do clã assistindo. Não vai perder nada, rapaz. Beleza. Ó. A carinha dela, galera. Tirem print dessa carinha aí dela e bota no... No Instagram. DudaMR15. Nossa, já era. Já era pra mim. O que, mano? É esse carinha aí de atrás, que eu esqueci o nome. É muito bom. O magro. Nossa, olha quanta coisa que ela tinha pra defender, mano. Ai, não. Eu tô... Meu Deus. Ai, eu vou... Tu não tem nada pra botar, não? Ela só tem construção, galera. Que pecado. Beleza. Beleza. Levamos, levamos. Levamos. Vamos começar agora e tentar percorrer outra torre, galera. Eu ainda nem te defendi essa aqui. Espera um pouquinho, por favor. Tu não tem o que atacar, amor? Eu não tenho. Eu só tenho construção aqui. Ela só tem bruxa, golem e exército de esqueletos. Tá muito fácil, mano. Tá muito fácil. Vou até te dar uma ajudinha. Como é que você tem um amigo. Ah, aqui. Ajuda pra eu. É, joguei ali. Vou até matar meu golem. Ó, ó. Ó, viu? Deixa eu botar esse aqui aqui. Deixa eu botar esse aqui aqui. Beleza. Bom pra tu, hein, amor? Vamos colocar isso aqui aqui. Beleza. Vamos gerar um monte de bárbaro agora, galera. Vamos fazer um monte de coisa de bárbaro. Beleza. Vamos botar aqui o veneno em cima de tudo. Só de ruindeza. Eu não vou usar mais meu golem, tá bem? Ah, não preciso. Dois, um, já era. Acabou. Caraca. Quer jogar aqui no meu? Eu vou jogar no teu. Não, isso é indiferente. O negócio foi que o deck pra mim foi bem azarento. Vamos fazer o seguinte. Agora vocês vão ver Duda jogando. É, tu vai jogar agora. Tipo, pra galera ver como as tuas escolhas. E eu vou jogar no celular de Duda aqui, galera. Eu vou chamar. Ah lá, veneno, por favor. Ai, meu Deus. Duda. Depois eu jogo e agora eu tô gravando. Estratégia, ok. Foi skatista. Ó, Duda. Vai, amor. Eu vou botar a ver, não botei Duda. Eu sou uma besta. Beleza. Cara, eu vou colocar você pra mim. Vou colocar você pra mim. Caraca, velho. Eu não sei se eu fiz boas escolhas. Eu também não sei, velho. Eu vou colocar ele pra mim, porque eu tenho muito medo dele. E colocar ele pra cá. Poxa, duas cartas que eu gostaria de ter muito. Essas duas que eu gostaria de ter, galera. Vamos mandar uma galera. Ai, caraca, já comeu a sua. Ah, não. Tá esperando. É porque eu fiquei demorando pra escolher, que eu não sabia. Acho que eu fiz... Talvez eu tenha feito as escolhas ruins, mas... Será que não. Será? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tá. Nossa, me deu balão? Essa que era a escolha que eu tava em dúvida. Tu me deu cemitério? Cemitério e balão. Ó, 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 ó o que acontece quando tu dá cemitério e balão pra pessoa, ó. Cemitério e gigante real, ó. Ó, ó, ó o como. Gigante real e cemitério lá atrás, ó, 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 ó. Defendeu bem. Defendeu bruto. Parabéns, Pocodila. Esse aqui vai dar ruim pra mim, galera. Eu não tenho que me... Ai, caraca. Eu não tenho carta nenhuma pra defender, galera. Vou correr, vou correr pro corredor. Vai, corredor. Eu não tenho que defender. Vai, vai pra ir o meu... Eu não tenho que defender, galera. Ai, caraca. Amor, eu sei que eu já perdi várias vezes. Não pode me deixar ganhar, como você fez uma outra vez. Tá, ó lá. Por isso que eu cheguei lá, ó, o tronco. Obrigada. É porque tu tá falando isso, meu amor. Porque lembra, galera, aquela vez que você tinha uma bola de fogo lá guardada, mas ficou com pena de mim? Eu não lembro. Se eu perder, não liga não, galera. Droga, ela tá vindo com lava round. Eu não tenho carta nenhuma. Ah, tem carta aérea aqui em cima pra pegar teu lava round. Deixa eu ver esse lava round aqui. É a única carta aérea que eu tenho disponível, galera. Isso vai dar muito ruim pra nós. Ah, eu não tenho que jogar, galera. Eu não tenho... Olha, eu não tenho elixir. Eu não tenho elixir. Droga. Corre. Vai lá, corredor. Leva... Leva pra... Onde que eu coloco eu fui? Nossa, eu dei minhas cliques, velho. Eu não sei jogar nesse celular pequeno. Eu não vou falar atrás. Sai daqui. Morre. Morre. Vem, mata ele. Ele é mau. Essa carta é muito boa, gente. Meu Deus. Vou tomar teste de bola. Pera aí. Vou jogar o cemitério lá em cima. Agora é. Vamos levar esse... Caraca, velho. Sai, princesa. Sai. Sai daqui. Beleza. Amor, porque eu não veio te dar três coroas. Eu tinha que ter vindo com teu lava-round pra dar três coroas. Beleza. Puxei aqui. Ó. Ó. Se liga na malvadeza. Se liga na malvadeza. Sai da frente, gigante! Eu vi essa malvadeza. Calma, não acabou ainda. Não acabou ainda não. Ai, mesmo que voltei veneno. Ai, caraca. Eu não tenho o que fazer, galera. Eu não tenho o que fazer, galera. Corre, meu amigo. Viu? Afinal, fui para as três coroas depois. Vou tacar o chão lá no chão. Amor, tu não fez de propósito. Eu juro. Agora eu juro. Pelo nosso amor. Eu vou ver o vídeo depois. Eu juro pelo nosso amor que eu não deixei. Eu só tive uma carta ruim nesse saboreto. É, o que vai vender a estratégia, né? A sorte é o azar. Não gostei. A primeira vez foi bem. Você jogou porque você ganhou porque você é bom. a segunda vez. Foi porque eu estava com azar. Que uma da questão péssima. E agora vocês estavam com azar. Ah, eu tenho mostrado para a galera meu celularzinho novo. Não é meu celular definitivo, não, galera. É apenas um desse celularzinho que eu comprei para entrar no clã. É um UMI. Mas eu continuo com outro doido aqui, ó. 9h44 da noite. Eu e minha namorada aqui gravando igual um cocodilo. Olha a ostentação, quer ver? Eu estou doido. Espera aí. Espera aí, espera aí. Ah, eu não consigo. Moleque bobo! Bom, galera, nosso vídeo vai ficar por aqui. Obrigado que vocês assistiram. Muito obrigado, meu amor, por ter jogado, participado e feito um biquinho aqui, ó. Tendo me beijar e eu fujo, que eu sou mal menos. Amor, meu beijinho! Ficou brava, não. Galera, muito obrigado por assistir aquele super, hiper, mega abraço. Fiquem... Bem!